E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse carinha aqui Esse aqui é o A950 da Dareu, tá? Que a BZ Future enviou pra gente estar fazendo review Pra quem não sabe, a BZ Future é uma marca, uma empresa chinesa Que no site deles eles vendem produtos de marcas bem interessantes, tá? Inclusive esse mouse aqui Eles enviaram esse daqui pra estar fazendo review E eu vou abrir ele aqui e falar um pouco sobre as especificações dele aqui no vídeo Bom, vamos lá, vamos abrir ele aqui Vou puxar aqui a parte de baixo E tá aqui, aqui eu já tirei o lacre, tá? Já cortei aqui o lacre E tá aí A caixa vem assim, tá? Ela vem com esse protetor aqui Aqui a gente encontra a base de carregar Aqui, ó Ele vem com essa base aqui Você conecta o... Conecta não, né? Você acopla o mouse aqui em cima E ele passa a carregar Já vou falar um pouco mais sobre ela aqui, tá? Aqui já tem o mouse E tá aqui o mouse O modelo que eu escolhi foi esse preto aqui, tá? Porque eu achei o design dele bem bonito Eu vou estar disponibilizando o link do site deles aí embaixo Pra você estar dando uma olhada aqui nesse produto Caso você tenha interesse em comprar O link vai estar lá na descrição do vídeo, beleza? Bom, aqui embaixo a gente encontra aqui Um cabo para corde Pra tá fazendo o carregamento do mouse, tá? Deixa ele aqui no canto Aqui dentro também tem esses grips aqui Pra você colocar no mouse, né? Aí fica melhor pra você segurar o mouse, né? Pra você ter um grip melhor Na hora de usar o mouse Bem legal também E é isso Basicamente é isso Esse aqui é o unboxing do mouse E bom, onde é que você pode comprar o Daryl? O Daryl ele vende lá na BZ Future, né? Lá no site dele você consegue encontrar Não só esse mouse Como também outros produtos Não só o Daryl, a 950 E é um mouse que tá com preço Bem mais acessível lá no site da BZ Future Do que em relação ao AliExpress, tá? No AliExpress você consegue encontrar Esse mouse acima dos 400 reais E na BZ Future você consegue encontrar ele Por um preço mais acessível Abaixo dos 400 E também tem um cupom de desconto Que eu vou estar disponibilizando Aí na descrição do vídeo Então se você tiver interesse Em comprar esse mouse e outros produtos Eu vou estar deixando o link da BZ Future Aí embaixo, tá? Outra coisa que eu acabei esquecendo De mencionar ao decorrer do vídeo, rapaziada É que o site da BZ Future Vai estar em promoção, tá? A partir do dia 20 de abril Ou seja, já começou Até o dia 20 de junho, tá? Ou seja, vai ter bastante tempo aí Pra você aproveitar as promoções aqui do site, tá? E todos esses produtos aqui Que eu estou passando aqui na tela Todos esses aqui vão estar em promoção, tá? Fora o valor do produto Que vai estar bem abaixo, né? Como vocês podem ver aqui Os produtos que estão com um preço aqui Bem mais acessível, né? E essa promoção aqui vai rolar Até o dia 20 de junho, né? Principalmente no dia 18 do 6 Vai ter uma promoção mais especial nesse dia aí Então fiquem ligados, tá? Vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo E é isso, rapaziada Basicamente é isso E bom, falando aqui um pouco mais sobre o mouse Esse aqui é o design dele, tá? Ele tem esse shape aqui É um shape bem... É o que eu posso dizer? Único, tá? Não tem nenhum outro mouse com shape parecido com esse aqui Eu peguei ele nesse design aqui E achei que é um design bem legal, tá? Aqui na parte de baixo você pode ver que tem um compartimento Um compartimento pra colocar o dongle pra conexão wireless aqui Que inclusive você consegue conectar esse dongle aqui No extensor aqui que você também consegue carregar o mouse, tá? Você conecta o dongle aqui Coloca o extensor distante do mouse E você consegue utilizar o mouse através do dongle wireless aqui, tá? Bem prático também E como vocês puderam ver, né? Eu falei pra vocês que isso aqui é uma base de carregamento É bem parecido com a base de carregamento do Razer Viper Ultimate, né? Onde você só acopla o mouse aqui em cima, ó E automaticamente ele já gruda Fica bem bonito inclusive na mesa, né? Vocês podem ver aí Fica bem elegante, né? O mouse assim, nessa posição aqui em pé Tem bastante do visual E além de ser uma base de carregamento Como eu disse, ela também é um extensor pro dongle wireless, tá? Então é só você conectar o cabo que vem aqui, né? Você conecta o cabo USB-C que vem na caixa Conecta aqui atrás E a outra ponta você conecta lá no PC Aí assim você já consegue fazer a conexão wireless no mouse Além da conexão via wireless, ele também tem conexão Bluetooth, tá? Aqui ele fala que tem um Bluetooth, né? E aqui você consegue ver que ele tem o modo 2.4 E o botão pra colocar no Bluetooth, né? Apertando aqui pra baixo ele fica no modo Bluetooth E aqui pra cima ele vai pro modo wireless, né? Como eu disse, ele tem um shape bem único, né? O shape dele eu não vejo nenhum outro mouse com um shape parecido, tá? É um shape bem diferente Ele lembra um pouco o shape do G Pro Mas ele também tem uma estética meio parecida com o G403 do Logitech Só que nesse caso ele é um mouse simétrico, tá? Ele não é ergonômico Vocês podem ver que todos os lados aqui são iguais Não tem nenhum lado maior que o outro É um mouse focado em pessoas que curtem mouse simétrico Não é um shape ergonômico É um shape bem confortável, tá? Ele é um pouco grande Não é muito pequeno Ele tem um tamanho grande pra médio Então pra quem tem mão grande aí não vai ser um problema A minha mão ela tem basicamente 18cm de comprimento e 10cm de largura E pra mim o mouse ficou ok, tá? Não ficou tão grande Mas eu ainda assim prefiro mouses com shapes menores que esse aqui Até porque eu já me habituei, né? A utilizar mouses com shapes menores Mas enfim Ele tá aqui, né? Ele não é um shape confortável, tá? De usar longe Pelo contrário É um shape bem confortável de se utilizar, tá? Mesmo sendo grande A construção dele é bem sólida, tá? Ele tem uma construção bem sólida Vocês podem ouvir aí Eu vou colocar próximo do microfone Dá pra ouvir que ele não faz nenhum barulho Ao apertar a carcaça do mouse É realmente um mouse bem rígido Porém isso daqui tem um Como é que eu posso dizer? Um contra, né? Por ele ser rígido Ele tem um peso acima da média Ele pesa basicamente 88g Que no site eles dizem ser o peso leve Mas hoje em dia, né? Com mouses como por exemplo O Lamso Mini Que pesa aproximadamente 49g Em comparação com os dois aqui É brutal a diferença, né? Esse aqui é bem mais pesado Do que o Lamso Mini, por exemplo Porém, ainda assim Não é uma coisa que você não vai conseguir utilizar, né? É um mouse que ainda assim Mesmo sendo um pouco pesado Dá pra se utilizar Sem nenhum problema Como eu falei pra vocês Aqui na parte de trás A gente consegue ver algumas coisas Como por exemplo O sensor do mouse Esse sensor aqui A-I-M-W-L É um sensor proprietário da Daryl, tá? É um sensor que é semelhante aos PixArt, tá? Mas ele não é muito utilizado em outros mouses Justamente por ele ser proprietário da Daryl, certo? Então, eu testei aqui o mouse E pode ter certeza de que o sensor É um sensor decente, tá? Não tem nenhum tipo de defeitos Ao arrastar o mouse Puxar rápido, enfim Não sente também nenhum tipo de delay Ao utilizar o mouse Eu achei que realmente a conexão sem fio dele É bem bacana Até porque ele é 2.4 GHz, né? Aqui os cliques São cliques com switches de 50 milhões de cliques, tá? São cliques bem táteis Tem um som bem legal também Tanto o botão da direita quanto o da esquerda Aqui do lado Tem os botões laterais Eu não sei o certo Quais são os switches que foram utilizados Nesse botão lateral aqui Mas são botões laterais ok, tá? Tem um pouco de pre-travel Como vocês podem ver Aqui em cima tem um botão Que você consegue alterar o DPI, certo? Consegue alterar por várias velocidades Ele tem algumas velocidades pré-definidas aqui Mas é basicamente isso Aqui o scroll, tá? O scroll tem passamentos bem suaves, tá? Não é tão definido Mas ele tem um scroll bem legal, tá? É um scroll bem suave Não faz muito barulho Vocês podem ver E o botão também do meio é bem leve Um ponto negativo que eu encontrei no mouse É basicamente os fits dele, né? São fits de PTFE Mas ele não é o PTFE puro Ainda é aquele fit preto, né? Eu acho que o mouse hoje em dia Como todos no mercado Eles precisam acompanhar as tendências, né? E um fit sem ser em PTFE puro Tá perdendo bastante em relação a outros mouses Porém ainda assim Não é um fit lento, tá? É um fit até que rápido Mas que vocês sabem que com o tempo Pode acabar desgastando E você vai ter que trocar de fit No meu caso eu utilizei ele aqui E até agora ele tá tudo ok Tá limpo, tá novo Então não tô tendo nenhum problema Com o fit em si, tá? E bom, basicamente é isso, tá, rapaziada? O que eu gostei bastante aqui do mouse É que ele tem essa base aqui Deixando ele aqui em pé E, cara, muito legal, tá? Usei ele aqui pra jogar alguns jogos E não me decepcionei, tá? Ele tem um desempenho bem legal E o mouse aqui pra faixa de preço dele Tá até bem interessante Então é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei E se inscrever no canal Pra caso você esteja interessado Em acompanhar mais vídeos como esse E é isso, rapaziada Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui!